Eu, como líder, cheguei a um consenso. Dourado só vai ganhar um capacete se ele fizer a hidratação hoje. Ele vai ter que fazer com touca. Eu não toco. Então, com touca. Pra dar de presente pro meu pai, eu faço. O cabelo vai ficar menos rebelde com hidratação, não? Vai. Vai ficar menos rebelde. Que bom, né? Que delícia. Que delícia. Eu volto daqui a 20 minutos, hein? Opa, ele falta 18 só. Dourado, faltam só 18 minutos. Ah, legal. Obrigado. Pegaram o Douradon de jeito. Bom, hora de dar boa noite aos exaustos sobreviventes. Boas noites. Boa noite, Bia. E aí? Antes de mais nada, vamos celebrar o legado de Ayrton Senna. Isso aí, Bia. E afinal de contas, por causa de uma réplica de um capacete, Douradão fez touca. Mas deixa eu falar. Eu fiz com orgulho que pra ganhar a réplica dele, eu vou dar de presente pro meu pai, que é um fã incondicional do Ayrton. Eu falei, mas não foi touca. Eu fiz hidratação. E ali ela tá uma semana me enchendo o saco. Eu tive que parar porque eu não aguentava mais ela falar hidratação. Mas explica o que é isso, esse dedinho aqui. É o dedo dela. Ele fala que eu digo assim, mas tá macio o cabelo dele, que cê não tá entendendo, Bial. Tá uma loucura. Tá demais, cheiroso. Eu vi também que cê escolheu uma cor parecida com a minha, Dourada, assim, rosinha. Não, é vermelho. Ah, vermelho? Então é a televisão que engana a televisão aqui. É rosa. É rosa. É rosa. É rosa. O pessoal tá querendo pegar no seu pé. Não adianta, eles querem destruir minha casa, eles querem, mas não vão conseguir, não. Bom, deixa eu falar com os protagonistas da noite. Sim. De César, meu querido. Oi, meu anjo. Como anda esse coraçãozinho? Batendo forte e quase pagando. De vez em quando ele paga. De tão forte. De uma vez e volta a bater. Quenta firme. Não, até que tá bom. Você tá com 90, 91, 92. Eu vou falando, vai aumentando. 94 batimentos por minuto. Bom, tá bom. Vamos ver a sua fiel torcida e sua amantíssima família. Vamos mostrar quem tá aí. Vamos lá. Olha aí. Olha quanta gente maravilhosa. Olha, meus amigos, dorminho. Arrasou. Cadê minha mãe, minha mãe, minha sobrinha, minha sobrinha, família toda, todos os amigos. Neko. O Neko, meu irmãozão. O pessoal do Papo Mix, um beijo grande. Suelen Pinheiro, com a Fernanda Carolina. Com a mãe, com a mãe. Minha mãe. Te amo, mamãe. Você é minha vida. Minha vida, minha mãe. Tem gente que vê que tá ali o outro lado, tá, né? Muito legal, muito legal. As drags do Rio vieram me ver, que incrível. Suelen, amo, com a Fernanda Carolina. Serginho, meu orgástico. Oi. Estreando no paredão. Pra você ver, Bial. Temeroso ou confiante? Ai, não sei. Não sei nem o que eu tô sentindo. Tô tendo uma parada cardíaca aqui. Como que tá meus batimentos, Bial? Deixa eu ver. 123, já, pra começar. Você é jovem, você aguenta, tá bom. Há quantos dias você não vê a sua família? Dá pra calcular, assim? 28. Tem o confinamento e mais o tempo anterior ao confinamento? É um bocado. Um 7, 7. É, bastante, bastante. Então, dá uma espiadinha. É, bastante, bastante. Gostaram? Aham, muito. Então tá, eu quero dar boa noite a todos. Boa noite, Bial. E dizer que hoje é tudo bem rapidinho. Então, quando eu voltar, é pra eliminar um de vocês dois. Perfeito. Tá bom? Que o fogo será. Até já. Até já. E a votação está encerrada. De César ou Serginho, quem sai? Depois do intervalo, a gente vai saber. É só ficar espiando. Vem, vem. Acho que o Viena, eu não sei. Ele tá com escova, não sei o que era ele. Viena, eu não sei o que é ele. Eu não sei o que é ele. Eu não sei o que é ele. Big Brother Brasil 10. Oferecimento? Miel Gold Nutrição Absoluta. Nutre profundamente seus cabelos. Finor Meu Arroz. Finor Meu Arroz. Garantia de arroz perfeito. Paleo Economy. Ande mais. Abasteça menos. Sandão Facial Diário. Protege e hidrata sua pele. E Guaraná Antártica. Energia que contagia a seleção brasileira. Bailhouse E Guaraná Antártica. Obrigado.